E aí galera do grau, também com mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais, vai tudo aqui ó, aparecendo no lado do vídeo, hoje é o Vitor, o cara tá triste aí mano, que acha o erro tudo, ó o olho dele todo arregaçado, mas cara o que o Vitor fez mano, é que ó, vem os cara falou, rala, o Vitor só vem, aí né, os cara já aproveitou, quebrou ele ali ó, em cima ali mesmo, é zoeira. Ele caiu de área 16 né, área 16 não gosta dele não, aí vi, não vou falar porque tá grão mano, caralho que brisa, ó, o sol tá atrás das nuvens, e mano, se tiver ventando, lascou, porque eu passei fita aqui no negócio pra parar de ventar, vamos ver se ajuda, porque mano, tava pegando muito vento esse microfone, ó, agora tá ventando bem, vamos ver se vai pegar, tomara que não, pelo amor de Deus, porque fica muito chato né mano, de vento, é mano, 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 eu fui fazer um teste, não ventou, agora que eu começo a gravar, até ele me ouviu também, uuuu, que ele fica pegando fome, e mano, toma aqui ó, na ruazinha, só nós, ô, glória quando é assim né mano, só nós aqui, eu sei que daqui a pouco vai encher de moto, então bora logo gravar. E hoje mano, o que que você vai fazer Lucas, mano, tem gostosinho, na tampa e no título do vídeo, bora raspar a garupa, ao mesmo tempo raspar as duas mãos, as duas palmas da mão vai ter que bater no chão, ó, até rimou. Por que Lucas, isso é tão difícil? Pra muitas pessoas é, pra muitas não. Mas por que? Eu já testei, já consegui uma vez, colocar os dois pés aqui por baixo do estrivo, e só consegui tirar a mão, não raspei no chão, e eu tava de chinelo. E mano, hoje, tô de tênis, então mano, ele gruda pra caraca e não machuca o pé, então, será que eu vou conseguir cumprir esse desafio aí mano, de conseguir raspar as duas mãos, não sei. Mas pelo menos, uma mão eu consigo né, uma mão, é uma peça de uma mão viu, uma mão, até que eu consigo, só que ela começa a jogar, vamos ver com duas né mano. Vai dar merda, eu vou cair, não sei, pode ser que eu caia, porque ela começa a sambar, mas não sei por que, tirou a mão do guidão, ela começa a sambar. Que eu controlo bastante raspando, pra não virar, pelo guidão, tá ligado. Então, bora ver aí. Lá vem, certeza que ele não vai conseguir ó. Certeza. Ó, trava. Ei, meu Deus do céu. Se, misericórdia, até falei, de primeira ele não vai se conseguir nunca. Sabia. Vai cair sozinho. Hã? É, filho, já faz um fantasminha raspando, vai. Ó, vai. Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. É, nossa. Vocês viram, a garota não é perfeita, mas ela, acaba jogando. Também, de solda aí, todo... Já vem com os pés ali em casa, tá certo? Vai, agora consegue, filho, eu acredito. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Olha, 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 fala aí, rapaziada. Ê, Luca. Oxe, vai rapidão aqui, solta e voltou, filho, rapidinho. Agora foi pertinho, filho, vai. Agora vai, agora vai, acredito. Ó, devagarzinho, pá. Mano, e ele tá tentando ainda. Outro dia já tá tentando. Nossa, já tá no chão, já. De novo, já tá escurecendo, ó. E ele tá tentando aqui, ó. Já, ó, até estralou. E aí, cara. Olha, machucou, ó. Cortou a perna no peito da assassina. Porque aqui, ó, já começa a andar, mano. A garupa toda é torta. Vai, bolado! Sai, filho. Se for devagar, é... Olha lá, ó, ela vira, mano. Não é que eu... Ó, nem alinja o vídeo. Não é que eu coloco, ela já. Então, só coloca um pé, que é aquele ali. Que ela não vai desequilibrar. É. Um dia sai. E não é hoje, eu acho. Filho, tira a mão tombando, mano. Filho, zerinho, ó. Zerinho, raspou a... É, louco. Puxou, cortou, raspou e... Dum... Ixi, Maria. Só quando você coloca o pé... Tira só o pé e coloca no apoio. Já estamos aqui em outro ano, já. 2022 e o Luca está tentando aqui ainda, velho. Vamos ver se ele vai conseguir, velho. Ele não está desistindo, não. Olha lá, ó. Olha, olha, olha. É a mãe, velho. É um peito, não. Aí vai lá, eu pego e faço de primeiro. Não, tá, eu faço. Ah, Lu, o que você está seguindo? Não estou entrando mais, não estou treinando, hein. Só faço, ó. Já pego e eu faço o vídeo. Eu não treino, tá ligado? Caraca. Não mais. Preto. Tenta raspar uma mão, aí raspa outra. Vou jogar aqui, ó, para ver. Só que esse pé não segura, aí eu vou cair. Enfim, coloca o outro no apoio. Não dá, velho. Oh, meu Deus. Estou falando, lá começa o tambaço. Olha. Ah, a bike é um cembo, velho. Não segura, não. Mudando de lugar aqui, só isso sai. Lá está vendo, está até chovendo. Fih, já estou aí, ó, em 2100. Chovendo aqui, ó. E não sai aqui. Se não chover, é, se não chover, ó. Se não sai aqui, velho, sai. Nunca mais. Ó, isso aqui é um chocão. É, não, é inclinado pra c******. É tipo, ó a bike como está. Caiu o fone. Vixe, maria. Misericórdia. Misericórdia. É, estou falando. Mas é que está chovendo. Se raspar aqui, filho, você volta lá do outro lado da rua. Lá vai ele, na Rua Nova. Mais um pouco, foi e... Agora voltou e pedalou. Vai, vai, vai. Vai, você pode ficar bonito. Voltou e pedalou. Ó, 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 estraga não, estraga não. Ó, foi. Opa, pé no chão, ninguém viu. Ninguém viu, corta, editor, corta. Aí, pedalou. Aí. O que que você achou disso? Uma porcaria. A chuva depois dessa, ó, foi até embora. Ó, mano, só vou chover se ele errar, mano. Agora ele acertou, se a chuva até, foi embora. Ó, foi, puxou na manha. Agora virou. Tem a cagade ali. É. Ah, puxou, ele foi mais torto que o caranguejo amassado. Ah, cagade, cagade. Um acerto e muitos erros. Ah, tudo mal, a terceira virou. Ó, ele falou... Ele falou agora pra finalizar, hein, mas eu não entendo nada o que significa isso. Ah, acertou demais. Agora é a última. A última. Agora é sério. Agora é sério, agora é sério. É a última das últimas. Nossa. Misericórdia, é a última mesmo. Olha. Ui, raspou e tombou de novo. Diz. Não é possível, mano. A pessoa não acha. Como você bate, eu não vi, mano. Vai ficar puto já. Olha. Tô bonitinho, não é? Tira o pé. Aê. Aê. Segunda... Segunda... Vai cortar a seta, ela para. Tá tristinho. Pelo menos foi duas. Tá vendo, velho? Ó, ó. Agora foi uma manual diferente, filho. O cara catou ali, catou do outro lado. É, tem que fazer assim. Senão não vai, mano. Chega, chega. Maravilha do grau, mano. Lembra que nós não treinamos fazer os vídeos, tá? Não, não tá treinando. Normalmente a gente só tá treinando de moto. É, só de moto. É, eu sei que vocês odeiam aqui. Nós ficamos tentando. Vocês gostam de ver já em brasão, tá ligado? Mas, mano, é o que tem. Isso daí a gente nunca sabia, velho. É, nós nunca treinamos. E nós nunca... Eu falei, mano, deixa eu tentar aqui, porque eu tô de tênis. Tênis já facilitou, né? Outra vez também. Falei, ah, pode tentar, né? O cara ficou bem quieto. E eu tô sem deitar. Vai tentando essa bairra aqui agora. Uma semaninha, né? Tô pegando moto. Tô gravando em casa, tá ligado? Aham. Aí quando nós sai, ó. Não, ali ó, mil maravilhas. Nossa. Aí você olha pra cá, velho. Chegou a luz e acendeu, ó. E não é nem quatro horas. É três horas. É o quê? Três horas, né? É, três e meia. Três e meia. Eu ia ganhar doido, filho. Me machuca ficando nela. Tênis chora, hein? Olha. Pegando no disco. E pega aqui assim, ó. Pelo menos foi dois acertos. Sem treinar, hein? E um caiu, né? E um caiu. Um caiu. Um caiu, é. Vou terminar o vídeo por aqui, mano. Comenta aí pra motivar nós a voltar a treinar. Não. Por que nós não treinamos? Desculpa aí, filho, se você não treina. Porque eu não quero. Mas desculpa. Isso aí, muito bom. E você, Lu? Tô bem, mano. Não. Você tá em casa e fala, mano, que vontade de dar treinada. É. Aí você vem, mano. A gente tá com o objetivo de moto, assim, tipo de grau de moto. A gente só inverteu. Grau de moto agora e rolê de bike. É. Olha o que bizarro. Que é trezão, né? Então é nóis, grau do grau. Vou terminar o vídeo por aqui. Vou fazer um pro Instagram. O vídeo vai ficar puto. Não vai ficar uma tempura, né? Então é nóis. Falou. Até o próximo vídeo.